Você olha pro horizonte e se pergunta, eu quero um arco? Eu quero uma espada? Eu quero soltar magias? Bolas de fogo? O que eu quero fazer na minha build? Você não chega numa resposta, eu estou aqui pra definir, pra te ajudar a montar a build perfeita, a planejar a sua build, a distribuir os seus pontos e como organizar melhor o seu personagem. Esse aqui é um vídeo muito pessoal, tá? Porque cada pessoa vai agir de um jeito, mas eu acho que o meu jeito vai ser um jeito bem genérico, de uma maneira bem tranquila de você fazer. É óbvio que vão ter especialistas de Souls na internet que vão ter seus métodos, mas eles fazem o vídeo deles, você vai lá e assiste também. Mas eu acho que esse meu método funciona. Seja muito bem-vindo ao Facilitando Elden Ring, a minha série onde eu desmistifico um pouco as dificuldades do game pra que você possa aproveitar ele da melhor maneira possível, tá? É um jogo muito bom e eu acho que você merece aproveitar Elden Ring. Primeiro de tudo, vamos lá pra fazer a build. O que você quer jogar? Patife, eu quero ser... Você quer de perto ou de longe? Ah, eu quero de perto. Tá bom, se você é de perto, você tem que se responder. Você quer bater rápido com destreza ou você quer bater forte com armas pesadas? Tá, beleza. Respondeu isso, vai ser uma build. Patife, quero jogar de longe, mas longe você quer soltar magias ou você quer soltar flechas? Vai ser outra build, tá? Patife, como que eu defino a minha build no final das contas? Bom, vamos lá. A sua build e os seus status vão ser definidos baseados na arma que você quer usar. Sim, tá? Na arma e na armadura. Eu vou deixar aqui... Aliás, eu vou deixar não. Esse aqui é o site do Fextra Life. É um site, é um Wiki de Elden Ring, tá? E eu deixei aqui já algumas coisinhas abertas pra vocês. Caso você não sa... Ah, Patife, eu não sei meu equipamento. Você pode vir aqui na parte de equipamento no site. Você clica aqui em cima em equipamento. Vocês estão vendo? Ele tá pedindo um translate aí, mas eu não vou usar, não. Você clica aqui em equipamento e aqui você vai ter as armas e as armaduras, tá? Se você quiser traduzir, mano... Eu vou traduzir, vai. Vamos ver se demora muito pra traduzir. Beleza. Armas e armaduras, tá? Vai ter alguns erros, mas tudo bem, tá? É o Fextra Life. Eu vou tentar lembrar de deixar o link na descrição, mas se não é só você procurar. Elden Ring Wiki, tá? E aqui vai ter uma lista das armas que já tem no jogo. Então, por exemplo... Ah, Patife, eu quero jogar de espada curva. Eu adoro, acho bonitão. Pode escolher o que você quer, o que você acha legal. Quero jogar de espadas curvas, tá? Aqui vai ter uma lista das espadas e os stats necessários, tá? Então, aqui tá escrito Rua, é Strength, tá? Então é força. Então, qual a força que você precisa pra usar a espada de escamas do Magma? 24 de força, destreza 15, inteligência 18. Aqui o site ainda não tá completo, porque tem muita coisa do jogo que ninguém descobriu. Então, essa é a maneira mais genérica de você ver. Você escolhe a arma que você quer. Você também pode vir em equipamento, clicar em armaduras aqui embaixo e escolher o set que você quer, da lista de sets que tem aqui. E aqui ele também vai te dar a localização desses itens, tá? É isso, faz parte. Isso é um Souls, você montar a sua build e você planejar. Opa, Patife, mas eu cliquei e não tô conseguindo entender. O site não tá sendo claro, não tem as informações. Aí que vem os produtores de conteúdo. Então, eu, por exemplo, criei aqui, mostrei onde que ia ser meu vídeo daqui da lista, né? O Mago completo acabou de sair. E aí você tem aqui, por exemplo, o cajado meteorito, que é o que eu ensinei a usar. E aqui no meu vídeo, você pode usar o meu vídeo pra ver os atributos necessários que estão aqui embaixo, certo? Então, aqui estão os atributos necessários que você vai usar na sua arma. E aí aqui você tem os atributos que escalam, né? Então, isso aqui é o escalar, é o subir. É esse maisinho aqui na frente. Então, no caso, minha inteligência e a minha força escalam o meu poder de ataque com esse cajado, tá? É isso. Então, você vai olhar aqui o que você precisa. Beleza, esse é o passo 1. Definir o que você quer. Patife, eu quero jogar com o cajado. Não, Patife, eu quero jogar com a katana, com a lâmina da estrela cadente. Tá ali, ó. Dando físico dela, mas ali embaixo também tem, ó. Atributos necessários. Força 15, destreza 14, inteligência 18. Então, vamos usar essa aqui, que essa aqui é uma boa. Lâmina da estrela cadente. Quero jogar com a lâmina da estrela cadente. Patife fez um vídeo, ensinou como pega. É muito fácil. E eu quero jogar com ela, porque eu acho que, mano, ela é da hora. Ela escala com inteligência, ela escala com força e com destreza, que é o que eu quero. Mas beleza, 15 de força, 14 de destreza, 18 de inteligência. Se você ainda não tiver criado seu personagem, você pode entrar nesse site aqui, que é o Mungin Monkey. Tá? Eu vou também tentar lembrar de deixar o link, mas se eu não lembrar, tem no Google também. Você procura Mungin Monkey. Que nem tá ali, tá? Na barra de endereço. E aqui você vai colocar os stats que precisa. Ele vai te dar um básico 10, 10, 10, 10. Então ele precisa de 15 de força, a arma que o Patife me mostrou, tá? Precisa de 15 de força. Precisa de 18 de inteligência. Então vamos na inteligência, vamos já colocar 18 direto. E precisa de 14 de destreza. Então vamos em destreza e colocar 14. O negócio aqui tá em inglês também, tá? Mas eles seguem exatamente a mesma sequência daqui, tá? Não, perdão, dos seus stats, ó. Vitalidade, mente e tenacidade, tá? Ele vai seguir. Vitalidade, mente e tenacidade, tá bom? Aí eles tem a mesma sequência, apesar de ser em inglês. Beleza, preenchi. Depois que você preencher o mínimo que você precisa daquilo ali, ele vai te falar qual a melhor classe pra você usar, tá? E a base aqui é muito simples. Não é porque a classe faz diferença ou não. Ele faz um cálculo de qual vai ser mais rápido pra você alcançar, tá? Então, pô, pra eu ser astrólogo, se eu quiser alcançar esses stats muito rápido, ou seja, 15 de força, 14 de destreza e 18 de inteligência, eu vou ser um astrólogo nível 17, tá vendo? Quando você começa o astrólogo, ele começa nível 6 e os stats base estão aqui na barra da esquerda, tá? Mano, eu não consigo aumentar isso aqui, eu vou aumentar isso aqui. Perdão, gente, tava pequeno. Então, mano, aqui tá o negócio e aqui tá a base dele. Então essa aqui é a base que o astrólogo começa, tá? Então, 6, 9 de vigor, 15 de mente, 9 de endurance. E pra chegar nisso aqui rapidamente, eu vou chegar nisso aqui no nível 17 e o mais rápido é o astrólogo. Se eu quiser chegar nesses stats com o profeta, por exemplo, eu vou ter que ter nível 26, tá? Por quê? Porque o profeta, ele vai iniciar com outros tipos de atributos, tá? Esse é o processo, é assim que essa calculadora de planejamento de build funciona. Você escolhe a sua classe baseada nos stats que você quer alcançar. Mas, vale dizer que no Elden Ring, qualquer classe pode ser qualquer coisa. Você não tá preso a nada. Os equipamentos de uma classe, você encontra em outro personagem. Então não tem problema isso aqui. Isso aqui é uma maneira de você acelerar o processo, tá bom? Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Outra coisa agora. Vamos falar sobre load, sobre a armadura. Porque isso aqui você vai definir a sua arma, tá? Agora, vamos lá, Patif. Pô, Patif, eu quero usar esse set que eu vi no seu vídeo do... Eu ensinei também aí, em breve vai sair. Esse set do gêmeo. Elmo gêmeo, armadura gêmea, manoplas gêmeas e grevas gêmeas. Além do que eu quero usar essa espada e eu quero usar esse cajado. Beleza, mano. Então, pra você ter esse set que eu tô usando aqui, você precisa observar a carga de equipamento que tá aqui embaixo, tá vendo? Então, eu estou com a carga 42.7 de 48. Como que funciona a matemática da carga? Até 70%. Então, a carga máxima é 48. Se eu passar de 48, eu tô pesado. Eu não vou conseguir jogar, tá? Eu vou, tipo, tá overweight, né? Eu vou tá muito pesado. Menos de 70% da carga é o quanto eu vou ficar carga média. Então, de 70% a 100% eu vou ficar carga pesada. Acima de 100% eu vou ficar totalmente carregado. E abaixo de 70%, se não me engano, de 50% a 70% é carga média, tá? Aqui dá pra ver essa tabelinha de equipa load. Eu deixei ela separadinha aqui. Então, ó. Beleza? Acima de 100%, você vai estar over encumbred. Você não vai conseguir dar rolamento, sua animação é mais lenta e tudo mais. 70% a 99.9% você vai estar pesado. Então, você vai dar o rolamento pesado. Qual que é o rolamento pesado? O rolamento pesado é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse é o rolamento pesado. Beleza. Agora, eu posso, por exemplo, jogar ele pra carga média. Carga média. Rolamento comum. E eu posso tirar tudo. Tirar tudo e ficar a carga leve. E a gente dá o rolamento leve. Ele é mais tempo de rolamento, tá? Mais tempo sem você tomar dano. Beleza, Patifon. Vamos lá. Vou voltar pro nosso equipamento, então. Porque o pessoal quer se planejar. Então, beleza. Então, esse equipamento, do jeito que eu estou usando, ele pesa 42,7 quilos, tá? Eu não quero ensinar vocês a usar calculadora, até porque eu não sou muito bom. Mas, resumidamente, eu tenho vários testes de calculadora aqui, ó. Pra saber como faz o porcentagem. Faz uns 5 anos que eu não usava uma calculadora. Mas tudo bem. Então, a gente quer saber 42,7, que é o peso. É isso aqui mesmo, né? Eu tô até perdido já. Eu sou ruim de número. 42,7. Aí a gente vai... Amor, como é que faz a porcentagem invertida mesmo? É dividido. Dividido por 70%. Tá certo. E aí você vai ter a carga total que você precisa colocar no seu personagem. Ou seja, a carga total. A minha carga total é 48%, tá? Eu quero chegar a 61 de carga total pra poder usar esse equipamento com carga média. Então, é assim que você planeja... Eu sou muito ruim de calculadora, gente. É uma coisa louca. Eu tô tentando, eu tô me esforçando pra você conseguir usar. Mas, Tiff, quanto que eu preciso? O que que muda? Como que eu aumento a minha carga de equipamentos? A sua carga de equipamentos, o que vai definir ela é a sua tenacidade, se não me engano. Eu me equivoco. É isso mesmo. Acho que é a tenacidade que... Ah, hein, burro. É a tenacidade que... Deixa eu só confirmar, mas eu tenho quase certeza que é a tenacidade que influencia nesse status, né? Se você tiver alguma dúvida, você vem no subir de nível e ali ele aparece, ó. Ele marca, tá vendo? Marcou PV, marcou PF. É isso mesmo. Tenacidade aumenta a minha carga máxima. Tiff, quanto de tenacidade eu preciso pra chegar nos tais 61? Aí que tá. Dentro lá do site do Facts for Alive, tem também a seção de Equipe Load, que é carga de equipamento. E eles já vão fazer esse cálculo pra você, tá? Então, Equipe Load, aqui vai ter o nível do Endurance, né? Da tenacidade que você precisa. Você olha aqui pelo Equipe Load, pela tabela do meio. A gente quer 61. 61 vai ser ou 60.9, eu vou ter que tirar alguma coisa, ou 62.5, nível 19 de tenacidade pra bater essa carga mínima com essa armadura, com esse set. Então você vai lá no Mangen, em Endurance você vai colocar aí, então, 19, que é o nível que eu quero. E aí, mano, você pode ver que ele já mudou. Agora, pra eu fazer essa build do jeito que eu quero, com a armadura, com essa força, o mais rápido pra chegar vai ser o Prisioneiro. Ele vai chegar nesse status no nível 25, tá? Enquanto o meu Astrólogo precisa do nível 27 pra chegar. Então você tá vendo como aos poucos a gente tá montando a build e qual a maneira mais rápida de chegar nela, certo? Mas a gente precisa, por exemplo, de Mind. Por que a gente precisa de Mind? Porque o Mind é o que afeta a nossa mana, né? A quantidade de energia que a gente solta. Ou seja, a outra coisa, eu acho que, se não me engano, o Endurance também afeta no vigor. O vigor é a barra verde. A barra verde, você precisa da barra verde pra soltar mais magia. Então, mano, beleza. O seu dano vai ser escalado pela sua inteligência. O dano da arma vai ser escalado pela destreza naquela nossa katana. Mas a gente ainda precisa de Mente pra poder ter mais mana e a gente precisa de Tenacidade pra carregar os equipamentos e pra ter mais energia. Então o mínimo que você vai pegar de Endurance vai ser 19. Mano, quanto mais ou menos que eu vou pegar de Mind, tá? Mano, eu acho que eu vou querer por aí ficar na casa dos 20 de Mind. Vamos ver, vamos não meter muito o louco, tá? Vigor. Vigor é sua vida, você vai precisar também. Então 20. Tá. No final das contas, quais são os atributos mais importantes, então? O Endurance, você precisa chegar pelo menos no mínimo do equipamento. O Strength, Desterte, Inteligência, que são a força, a destreza e a inteligência, que é o que vai escalonar o seu dano, é o que você precisa focar. Se você quiser fazer um personagem full mago, tá? Então, pô, full inteligência, eu quero dar dano de magia. Eu quero escalar o dano mágico da minha espada. A minha espada, lembrando, a minha espada e o meu equipamento, ela escala com dano mágico. Mas olha o meu cajado. O meu cajado escala S de dano mágico. Ele escala muito com dano mágico. Então, no final das contas, o que eu quero mais é meu cajado. Quero fazer um personagem focado em inteligência. Então, mano, o mínimo que você vai colocar, o seu status principal de ataque, tá? Vai ser 40. Dali pra frente, vai mudar muito pouco, tá? E você já vai estar em nível muito alto. A gente já tá planejando aqui um nível 64, com esse status mais básico aqui. Isso que eu nem mexi em fé e arcano, por exemplo. E a gente sabe, por exemplo, que pra usar o dragão, agora eu sei que pra usar o arcano, a gente precisa de arcano. Né? Então, a gente precisa de arcano pra usar o dragão. É nesse personagem que eu liberei o dragão? Eu acho que não, né? Não, é no outro personagem. Então, beleza. Então, mano, tudo vai depender do seu equipamento que você escolher. E tudo vai depender do que você quer escalar. Pô, mano, hoje, por exemplo, então. Vamos lá pra minhas builds que eu tô usando. Esse aqui é quem mesmo? Nem lembro que é o personagem que eu tô aqui. Ah, esse aqui é o Patifaria. Esse meu personagem aqui é híbrido, tá? Ele é Dex. Até por isso eu escolhi ele. Ele é destreza e inteligência. Vocês podem ver que eu já estou com destreza 20 e inteligência 20 também. Porque eu tô escalonando os dois ao mesmo tempo, porque eu quero que o meu dano esteja distribuído entre esses dois. Eu coloquei força por causa da espada, né? Então, beleza, mano. Isso é isso que eu vou escalonar. A inteligência 40. Se eu quisesse focar em inteligência, mano, aí você já pode mandar 50, 60. Mas eu vou deixar um minimão. 40. E como eu quero fazer ele híbrido, eu vou jogar 40 de destreza também, tá? Então, esses são os pontos que eu vou focar principalmente. O mínimo de Endurance, a princípio, pra mim, tá bom. Mas eu vou jogar ele pra 25. Cada um que eu clicar aqui, você vai vendo que você vai ganhando um nivelzinho, tá vendo? Então eu vou jogar ele de Endurance pra 25, que eu sei que eu vou ter uma boa energia pra gastar minhas magias. Eu quero mente pelo menos um 30. E eu quero vigor também pelo menos um 30. Mano, minha build está pronta. É isso que eu vou focar em fazer o meu personagem. Deu pra entender? Eu espero que não tenha sido muito chato. Porque é um processo... Não é simples. Na verdade, não é simples. É complexo. Porque você pode errar. Você errar é uma pena. Mas tudo bem. Só pra você saber, o pessoal se planeja pra pegar... Ó, beleza. Ah, a classe principal é Prisioneiro. Pô, dei mole, hein? Eu tô de Astrólogo. Que vacilo. Mas, mano, um nível de diferença. Quando eu bater nível 117 com Astrólogo, eu consigo chegar na minha classe desejada. Então a diferença de níveis é muito pequena entre os ali de cima. É óbvio que entre o Prisioneiro e o Profeta, aí a gente tá falando de 11 níveis de diferença. É um processo um pouquinho mais longo. Mas nada me impede de chegar aonde eu quero chegar. Alguns erros que você não pode cometer, acredito eu. Por exemplo, eu vou usar um pouco de fé, tá ligado? Então, tipo... E um pouquinho de arcana. Então vai ser inevitável. Vou ter que jogar, tipo, um 15zinho de fé e um 15zinho de arcana pra poder usar o dragão. Aí ele já joga o Vagabond aqui pra cima, né? O Vagabondo aqui pra cima. E já desce o Astrólogo lá pra baixo. Mas no final das contas... Ah, não. Tá tudo igual. Foi a Ordem Alfabética. Porque todo mundo vai chegar nesse negócio aqui, ó. No nível 131. Tá vendo? Então, mano, vamos jogar ainda mais aqui, ó. Vamos jogar, pum, 18ão, 18ão. Beleza, mano. Bom, a build pronta. Todos os personagens vão chegar no mesmo resultado no nível 137, tá? O mais importante é você pensar na arma que você planeja usar ao longo do início do jogo. Pra você chegar naquele nível mais rápido. E como que essa arma vai escalonar. No caso, com esse cajado aqui que eu já ensinei pra vocês. É uma boa escalonar inteligência. Certo, manos? Não tem segredo. Não tem mistério. Usando esses sites aqui, fica muito mais fácil. E usando os influenciadores que você gosta. Obviamente, eu tô me usando de efeito de comparação. Porque esse vídeo está aí na playlist do Facilitando Elder Ring no topo da descrição. Mas caso você queira... Mano, segue outro influenciador. Acha, pô, o cara mostrou uma marreta gigante. Ou você também ainda tem a opção de vir aqui no site do Factralife. Que é um site bem legalzinho. E escolher aí o que você quer. Cara, o Factif eu quero uma arma colossal. Mano, clica aqui. Vê a arma que você quer. Vê mais ou menos o que você precisa. Lembra que tá traduzido no Rua aqui. É Strength. É ST. Por isso que ele traduziu Rua. Mas beleza. Eu quero o Crozier Infernal do Prelado. Beleza, mano. Você precisa de 45 de força. 8 de destreza. Aqui embaixo já tem o escalonamento dele, né? Então o que vai fazer a arma melhorar? Nível C e nível E. Além do que isso aqui muda conforme você vai ao plano. Você clica nele. Vai ter aqui. Onde encontrar o Inferno Crozier do Prelado em Elden Ring. E aqui vai ter mais ou menos aonde encontrar. Não tá preenchido ainda. Porque o pessoal ainda tá arrumando essas informações pra saber. Então por isso que o melhor é você achar algum influenciador. Que tenha mostrado a arma. Que tenha ensinado. Você vê. Você torce pra ele ter pausado e mostrado a arma, né? Os status dela. E aí você planeja a sua build. Mas se acaso ele não tenha mostrado. Você vem aqui no site do Fact for Live e acha. Não é pago, tá? Essa campanha, inclusive, o Fact for Live é gigante. Eles são milionários. Então eu tô fazendo merchan de um site que já é muito bem consolidado. Mas muito firme, tá? Muito fixo e muito confiado. Fechou? Tamo nessa. Só vamos. Tem muito mais conteúdo de Elden Ring pra sair nos próximos dias. Pra cima. É nóis. Um beijo. Playlist no topo da descrição. Tchau. Tchau.